E aí pessoal, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre validação. Na verdade eu já tinha feito o código de validação, tinha deixado disponível no GitHub, só que depois de olhar o código eu achei que ficou um pouco confuso, ficou um pouco difícil de acompanhar, embora algumas ideias que tem lá eu até goste das ideias que eu queria fazer, mas eu acho que eu não consegui implementar da melhor forma, tá? Então eu abandonei a ideia que está lá, na verdade eu vou de qualquer forma fazer o push depois para vocês, para vocês poderem ver o que tinha. Eu vou organizar isso, deixar claro na descrição do vídeo como é que vocês acessam. Mas eu regredi um pouco o meu controle de versão e eu voltei o master para o último ponto que a gente fez, que foi especificamente, deixa eu lembrar aqui, aqui no NULL, tá? Então eu fiz aquela parte de multiplataforma, de forma que a gente possa tanto usar no Windows como no Unix o programa sem nenhum tipo de problema. E a validação eu vou partir daí, mas fazendo agora diferente, tá? E eu vou aproveitar e fazer com vocês aqui de frente para a câmera, de modo que vocês também vão acompanhar, tá? Como é que eu vou fazer. Talvez fique um pouco grande o vídeo, peço desculpas a vocês, mas eu acho que vai dar para acompanhar legal. Vocês que gostam de acompanhar a codificação, eu acho que vai ficar uma coisa interessante da gente acompanhar, tá bom? Então vamos começar aqui, eu vou passar a ideia para vocês, eu vou começar bem simples e nós vamos elaborando. Eu vou começar com uma coisa bem, digamos assim, ingênua, né? Bem de iniciante, que a gente vai colocar o código de validação direto aqui na função de conversão e depois na busca também. Tá, vou colocar direto aqui. E depois nós vamos chegar num código um pouco mais flexível e mais robusto, que permite a gente fazer coisas um pouquinho mais, na verdade bastante mais elegantes, tá? Vou tentar deixar bem declarativo para a gente poder ter uma validação flexível, de modo que a gente possa colocar vários critérios de uma maneira simples, tá bom? Então não é nada complicado, não é uma super otimização, é uma coisa que vocês entendendo podem fazer de cara, assim, em qualquer programa que vocês façam. E qual é a grande questão da validação? A validação é importante porque o input de dados do nosso programa, que hoje é feito por linha de comando, né? Se eu vier aqui, por exemplo, e vão tentar fazer uma conversão. Então se eu jogar aqui em moneyro, moneyro.lua, né? Então eu vou querer converter. Vou querer converter 3 reais para euro e eu vou colocar a data do dia 2019, novembro 01, tá bom? E aí eu vou converter 3 reais para euro. Ok, qual a questão aqui que a gente tem que ficar atento? É que se eu vier aqui e colocar, errar e colocar, por exemplo, 3E, por exemplo, se eu esbarrar na letra E, que fica bem do ladinho do 3, no teclado, e eu tentar rodar, vai dar essa exceção, tá? E ele está me dizendo aqui qual o problema, né? Ele está tentando fazer uma operação aritmética no amount, ele está dizendo que o amount é new. Na verdade o amount é new porque, vamos voltar aqui, nessa linha aqui, eu nem vi o stack trace direito, mas eu já sei que o problema está nessa linha. Na hora que eu tento converter o meu argumento, que é aquele 3E, um to number, o to number retorna o amount new, tá bom? E aí, em algum lugar, eu vou usar esse amount, deixa eu ver onde é que eu uso ele. Possivelmente na conversão aqui embaixo, tá? Então provavelmente lá no stack trace vai estar reclamando da linha 71. Vamos conferir? Aqui, ó, linha 71 faz parte do stack trace, tá? E ele explode porque amount é new. Em algum canto eu tento converter new, fazer alguma operação aritmética, e obviamente eu não vou conseguir. Beleza, isso é ruim, porque o usuário vai ver esse negócio aqui e é feio, tá? Nosso programa para o usuário final apresentar isso é bem feio. Para a gente que é desenvolvedor, enquanto estamos desenvolvendo, é bom porque nos ajuda a encontrar onde está o problema e fazer o debug. Mas quando a gente entrega o programa para o usuário final, a gente não quer que ele veja isso. Muito pelo contrário, a gente quer que ele tenha alguma mensagem que ajude ele a colocar o valor correto. Ajude ele a encontrar, porque o erro, na realidade desse caso, foi do usuário. Ele colocou o valor errado aqui. E a gente tem que ajudar ele a encontrar esse erro e ele poder recuperar o erro e colocar o valor correto aqui. Tá bom. Como é que a gente faz isso? Vamos começar bem simples. Vamos aqui, a gente já sabe que o problema está aqui. No to number, tá? E eu vou fazer uma coisa simples, né? Vamos colocar simples assim. If amount igual a new. E vai ter gente em lua que vai preferir fazer, tá? Fala um pouquinho sobre estilo. Tem gente que vai preferir fazer só isso aqui, tá? Ou if not amount, tá? Por quê? Porque em lua, o comparador, o if, a sentença if, ela vai avaliar como falso qualquer coisa que seja diferente. Perdão. Ela vai avaliar como falso tanto o valor falso quanto o valor new. Qualquer coisa diferente disso, se você colocar no if, ele avalia como verdadeiro. Vamos até colocar aqui. Lua. Então, é... E inclusive os operadores booleanos, tá? Então se eu tentar dar um print em not new, por exemplo. Vamos colocar not false, por exemplo. Not false, ele retorna true. E vamos colocar agora not new. Ele também retorna true, tá? Para você ver que o new, ele também pode ser usado num teste para indicar falha, tá? E isso é muito usado. É um dialeto em lua. Tem muita gente que usa dessa forma, né? Então eu vou colocar if amount ou if not amount, tá? É para dizer que isso aqui, que o amount é new, tá? Eu particularmente não gosto de usar dessa forma. E por quê? Porque eu gosto, já que new é uma linguagem que não tem tipagem estática. Quer dizer, eu não posso dizer que o meu amount é, por exemplo, um booleano. Ou melhor dizendo, um... É... Um int ou um float, né? Não posso declarar isso dessa forma, tá? E no caso daria um erro se eu tentasse... No caso aqui, eu teria que fazer um tratamento totalmente diferente. Porque aqui, retornando new, eu não poderia aceitar nesse cara, tá? Mas, para eu poder dar uma dica... Deixa eu voltar aqui. Para o meu usuário, do que eu espero encontrar em amount, tá bom? É claro que eu espero, em princípio, um número, porque eu estou comentando para two numbers. Mas, em caso de falha, eu espero encontrar um new. E quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo... Meu amigo usuário... Meu amigo usuário... Perdão, meu amigo programador. Você que vem depois de mim, né? Não o usuário final, mas o usuário programador, que todo programador é o primeiro usuário do próprio código, né? Ou do código de outra pessoa. Então, meu amigo programador, né? Eu estou sendo teu amigo e dizendo que eu espero que esse cara possa ser um new aqui. Tá? Se eu passar só a amount para funcionar, né? Tirar isso aqui, né? E colocar, por exemplo, notamount. Vai funcionar? Claro que vai. Mas, na minha visão, a gente perde legibilidade, porque eu começo a esperar encontrar aqui um booleano, e eu sei que não é um booleano, e eu gosto de ler isso aqui como se fosse uma frase, tá? Então, se não, montante, é uma frase estranha. Agora, já se eu tivesse uma função, e eu fiz assim, se não... Por exemplo, se não é válido, aí faz sentido, né? Se não é válido, faça qualquer coisa que vier aqui embaixo, né? Isso já faz sentido. E eu espero que o isValid me retorne um booleano, tá? Porque eu estou comparando aqui direto. Se eu esperasse que o isValid retornasse outra coisa, eu compararia ele com... Eu compararia ele com, por exemplo, new. If isValid igual a new. Mas aí, a gente começa a ver o seguinte. Essa frase não faz sentido. Por que que isValid seria new? IsValid tem que ser true ou false, tá? E eu já peguei bug. Já peguei bug em um sistema que eu fiz. Que eu fiz, não. Que eu fui dar continuidade no desenvolvimento. Em que isso aqui era indicativo que em algum ponto do código não estava sendo tratado corretamente os dados, tá? Puramente por investigar um pouco mais a fundo, eu encontrei um problema no sistema. Então, eu gosto de deixar ele legível a ponto de eu tentar ler o programa como se fossem frases. No nosso caso aqui em inglês. Mas pode ser em português também, tá? Se você estiver programando em português, não tem muito problema. Eu, particularmente, não prefiro. Para não misturar com essa sintaxe aqui do inglês, tá? Mas, não é nenhum pecado. Você pode seguir dessa mesma forma. Ok. Então, vamos lá. Dada a minha explicação, então eu vou fazer a forma mais longa. Que é, eu vou comparar o amount com o new. Porque é exatamente essa operação que eu quero fazer. Eu quero saber se ele é em new ou não. E se ele for new, eu vou dar um print. Dizendo que o número... O montante deve ser um número. E vou dizer, e isso também é importante. Vou colocar aqui o valor encontrado. E eu vou colocar aqui o valor do meu argzone. E já que eu não posso fazer absolutamente nada com esse valor, eu vou sair do programa. Não faz sentido eu continuar, tá? Então, essa aqui é a abordagem mais trivial e direta possível, tá? Vamos rodar isso aqui. Então, vamos rodar a conversão. O mesmo exemplo, tá? E, beleza. Já funcionou. Então, o montante deve ser o número encontrado 3e e aí ele some. Então, ele não consegue fazer. Ótimo. Isso já dá chance para o usuário vir aqui. Opa, errei. Isso aqui não é 3e. Isso aqui é, sei lá, 3,2. Tá? Ah, e aqui temos um outro problema, tá? A gente está tratando os valores como... Em inglês, ele não está entendendo a vírgula como um valor correto. Beleza, não tem problema. Vamos passar 3.2. E aí ele faz a conversão. Ok, isso funciona. E eu poderia sair fazendo isso com todos os outros. Mas imagina, tá? Eu vou ter códigos equivalentes de validação pelo meu código. E podem ser... Aqui foi uma simples comparação do amount que eu já fiz o to number aqui. Nos outros casos, eu vou ter que passar os meus valores, né? Por exemplo, vamos copiar isso aqui. Vamos supor o seguinte. Eu quero ver o coin symbol. Vamos fazer um exemplo rápido. Então, a primeira coisa que eu quero ver no meu coin symbol é se ele tem apenas 3 caracteres, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui também no meio do código pra você acompanhar. Então, se o tamanho do meu coin symbol for diferente, diferente de 3, tá? Se eu não me engano, eu acho que até existem caras diferentes de 3. Eu posso até... Vamos ver aqui no Banco Central. Não, eu acho que hoje em dia normalizou pra todo mundo ser com 3 letras. Tá, eu vou assumir que são 3 letras por enquanto, porque tá a maioria, todos os que eu vejo aqui já foram excluídos, ó. Esse aqui do México já foi excluído. Todos os que eu vejo com mais de 3 letras, ou menos até, já foi excluído. Esse aqui tá com... Esse aqui já foi excluído. Vamos ver o que mais tem de diferente. Esse já foi excluído. Tem um espaço no meio aqui. O que mais? Tá, então, todos os que eu estou vendo muito diferente já foram excluídos, tá? Eu vou fazer, assumindo que são apenas 3 letras, tá? E se depois a gente achar uma exceção, a gente pode voltar e atualizar o validador. Tá? Mas eu tô entendendo que são apenas 3 letras de fato. Vamos lá. Então, eu vou verificar se o meu source coin symbol... Se o tamanho do meu source coin symbol é diferente de 3. Se for diferente de 3, eu vou dizer que o formato do símbolo da moeda, moeda de origem, está errado. Tá? E eu vou passar encontrado o source coin symbol. Ok. E se o símbolo estiver errado, eu não preciso nem seguir, tá? Beleza. Vamos continuar, então. Aqui, 3.2. E aqui, eu vou colocar BRL A. Tá. Attempt to get length of global source coin symbol in new value. Ah, sim, sim, sim. Porque ele tentou... Esse cara aqui é new. Ah, tá. Porque tem um probleminha aqui, ó. Eu errei. Tá. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Pronto. Agora vai funcionar. Então, o formato do símbolo da moeda de origem está errado e eu encontrei o BRL A. Eu poderia colocar aqui até o símbolo original dele, que é o args2, só para manter fiel ao que o usuário entrou, para não confundir ele. Tá? E aí ele mostra o A em minúsculo. Qual a questão aqui? A questão é que eu estou usando apenas um critério, mas esse valorador, com certeza, tem mais critérios. Porque, por exemplo, eu não quero números, eu não quero símbolos, eu quero que sejam exatamente 3 letras e eu quero... Tem que ser letras e tem que ser exatamente 3. Então, eu vou querer colocar mais um critério aqui. Então, validei aqui. Eu posso, já que eu saio do programa aqui, eu posso simplesmente colocar o próximo critério aqui embaixo. Tá? Então, if... E aí eu quero verificar se são apenas 3 letras. Então, eu vou colocar aqui, string.find. Aí eu tenho que passar aqui o meu... Aí eu já posso passar o meu sourceCoinSymbol. Já posso passar aqui, porque esse cara já faz a primeira conversão para mim, tá? Então, eu não preciso passar o args 2. E aqui, eu vou tentar achar dentro desse cara o seguinte padrão. Que é... Eu quero... Do início ao fim da string. Eu quero que ele case exatamente com o início e o fim. E eu quero que sejam apenas letras. E agora que eu já converti para maiúsculo, eu quero que seja apenas maiúsculo. Então, eu vou colocar aqui... A até Z. E eu quero que sejam apenas letras. Ok? Com isto aqui, eu já posso dizer que o formato do... Tá, é que eu posso repetir até essa string aqui. É... Mas eu posso dar um pouquinho mais de informação. Eu posso dizer que... O formato do símbolo da moeda de origem está errado. É... Deve... Conter... Apenas letras. Tá. Beleza. Vou até colocar isso na frente do outro. Vou primeiro validar que ele tem três letras. Aqui tem letras e aqui vou validar que são... É... Deve ter... Tamanho... 3. Pronto. Vamos rodar. Então, 3.2. BRLA. Então, beleza. O formato do símbolo da moeda de origem está errado. Deve conter apenas letras. E qual o problema? O A aqui, né? O A é uma letra minúscula. Ué, mas... Tá estranho isso aqui. Porque eu estou comparando... Este cara aqui. Ah, tá. A comparação está errada. Então, se for igual a new aqui. Tá? Porque o string.find, quando ele encontra, ele retorna o índice da posição que ele encontrou. Tá? O primeiro... O início do match dele. E quando ele não encontra, ele retorna new. Tá? Então, faltou comparar com new. Beleza. Vamos testar agora. Ah, ótimo. Então, olha só. Eu... Estou dizendo que isso não está errado, mas porque o tamanho tem que ser 3. Que ele está batendo aqui no segundo... No segundo validador. Ok? Vamos corrigir agora. Colocar aqui sem o A. E ele funciona. Tá? Beleza. Até aqui, ok. Você deve estar entendendo a nossa intenção. De como é que a gente quer fazer. O problema aqui é o seguinte, tá? A gente está colocando um monte de código de validação na parte de entrada. E a gente tem condição de modularizar isso um pouco mais. Isso aqui está ficando grande, tá? Essa parte aqui, a parte útil do nosso código, na realidade, está aqui embaixo. Que é a parte de conversão, tá? Mas eu estou... Você está vendo que isso aqui está crescendo. Essa parte de... Espera aí. Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui eu estou manipulando a parte de... Abrir o arquivo de cotações. Pegar as tabelas. Isso aqui é tudo. Tudo é tratamento de dados. Obter as cotações. E só aqui, ó. Você repara que só aqui que a gente faz a conversão. E exibe para o usuário. Tudo que está aqui antes. É na prática, leitura e validação. E essa parte está crescendo. Fora que... Eu, obviamente, vou querer repetir esse código todo para uma moeda de destino. Porque é a mesma regra. Tá? Então, se, por exemplo, eu agora colocar EURA aqui. Você vai ver que ele não encontrou... Cotação de moedas de destino não é encontrado. Porque ele não encontrou esse símbolo lá na tabela de moedas. Mas... Esse é um cara que... Esse é um... Eu poderia ter... É... O meu usuário vai ter que olhar a tabela de moedas para saber que não existe. Né? Esse cara. Mas eu posso já dizer, de alguma forma, antecipadamente... Alguma informação como eu mostrei aqui, né? Tem que ser apenas leitura. Tem que ser somente três. Tá? É... Ou se eu colocar aqui um... Vamos ver se... Não. Ele continua dando alguma mensagem interessante. Tá? Mas... Não... Eu perdi a chance de fazer... Tá? O... Uma informação um pouquinho mais... Relevante. Tá? Tá bom. O que que é que a gente pode fazer, então? Bom... Vamos primeiro duplicar aqui. Pra você ver que basta eu duplicar. Essa é a maneira que eu vou fazer, mas eu... Não vou deixar assim. Não recomendo que ninguém faça isso. Tá? Porque aqui eu vou ter que alterar aqui. Vou ter que ver aqui a moeda de origem. Vou ter que colocar... Destino. Aqui eu vou colocar também... Destino. E... Agora eu posso executar. Colocar o BRL. Aqui eu vou fazer o 3. E funciona. O formato da moeda de destino está errado. Eu vou ter apenas letras. BRL. Tá? Bom. Vou separar um pouquinho. Isto aqui... Está repetido aqui. Tá? Nós não precisamos disso. Nós podemos deixar isso de uma maneira bem melhor. Usando algumas ideias. Então tá. Você já entendeu a ideia. Vamos começar agora a... Melhorar isso aqui. Para ficar... É... Já que eu estou dizendo que isso aqui não é bom. Então eu vou agora mostrar a ideia. A maneira como isso aqui fica legal. Tá? Então vamos começar assim. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro vamos deixar isso lá. Aqui em cima de commands. Vamos criar uma função. Que depois vai sair desse arquivo. Mas eu vou criar uma function. Validate. Tá? Uma coisa que eu poderia fazer aqui de cara. É o seguinte. Eu poderia... Eu vou queimar só uma etapa com vocês. Eu poderia criar uma função. De validação. Que eu chamo por fora. E já... Já me retorna tudo. Inclusive mostro eu. Eu acho que não vou cair mais essa etapa não. Que ela vai me ajudar. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui de uma vez. Então aqui... Então... Aqui em vez de fazer direto o to number. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar... Aqui aqui. Validate... Number. Em que eu vou passar... O meu argumento. Que é o arg1. E eu espero que encontrar já o amount. Sendo que tudo isso aqui. Eu não vou executar aqui. Eu vou chamar dentro do validate number. E o validate number vai resolver isso tudo pra mim. Tá? Como... Eu estou chamando o exit aqui. Vai funcionar direitinho. Então vamos... Começar com essa abordagem. Antes da gente melhorar um pouco mais. Então aqui eu vou tomar... Function. Validate number. Em que eu vou passar o valor que eu quero validar. Ops. Aqui. E isso aqui tudo. Vai ser o cara que eu quero... Mexer. Local. Hatch. Que é o valor de retorno. Recebe o to number. O meu arg1. Não. Aqui vai ser o meu val. Tá? Aqui também vai ser o meu val. E... É isso aí. Tá pronto. Tá pronto. Exceto pelo fato de que eu quero aqui... Dar um return. Hatch. Pra poder pegar o cara lá. Quando eu executar. Então... Essa é uma forma de eu começar a enxugar o código. Pronto. Então se eu tentar agora executar esse código... Passando aqui. Vamos acertar aqui. Passando um 3e. De novo. Continua funcionando. Tá? Só que agora em vez de eu chamar aquele código na linha... Onde ele está sendo... Eu já isolei ele em uma função. Tá? Ótimo. Eric, posso fazer a mesma coisa com esse cara aqui, obviamente, né? Claro que posso. Então... Vamos lá. Vou até criar uma única função pra isso. Então aqui... Eu vou chamar... Que o sarscoinSymbol... É igual a... Validate... 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 Coinsymbol... Validate... Coinsymbol... Beleza. E esse código vai estar aqui. ValidateCoinSymbol... Passando o meu valor aqui. E aí basta, em vez de sarscoinSymbol, eu passar o meu vol... Não, aqui tem um problema, né? Aqui eu tenho o meu vol, já é o... Ah, tá. Aqui eu não posso fazer assim. Eu tenho que... Eu tenho que passar o string.upper lá pra cima, pra dentro do validador, e passar só o args aqui. Porque senão eu perco o valor original e eu não quero perder. Então aqui... Eu vou passar aqui o meu... Hatch é igual a string.upperval. Beleza. Local. E, a partir daqui, eu vou usar... O meu hatch. Vou atualizar o hatch até eu ter a resposta final. Então aqui é val. Aqui também é val. E eu vou dar um return hatch. E isso deve ser o suficiente. Vamos ver. Então o meu validate coinSymbol. Já tirei daqui. Vamos tentar ver se ele tá funcionando. Aqui conserta. Aqui coloca o BRLA. E... Beleza. Deve ser um número... Opa. Peraí, um montante. Deve ser um número encontrado 3. Isso. Opa. Tem algo errado aqui. Por que que ele está reclamando do amount? Se eu passei e colocou o hatch. Hatch to numberval. If amount... Ah, tá. Por que que eu tô falando do amount? Na verdade eu quero hatch. Beleza. Beleza. Então aqui passou. Deixa eu só testar o 3E também. Pra ver se ele tá funcionando. Beleza. O montante deve ser o nome. Ele conta 3E. Ok. E aqui tá a nossa validação do BRLA. Que ele tá reclamando que o símbolo deve ter apenas letras. Opa. Peraí. Deve conter apenas letras. A gente contém apenas letras. Por que que ele tá reclamando? Deveria estar reclamando... Ah, tá. Porque deve ter alguma questão aqui também. Aqui é val... Aqui é porque eu tô comparando hatch. Comparando val. Tem que ser hatch. Porque eu tô comparando só de A, Z maiúsculo. Beleza. Aqui é sans com em cima. Também vai dar problema. Tem que ser hatch. Tá. Tá. Então, consertamos esse cara. E deve ter tamanho 3. Ótimo. Valiação correta. E aqui... Eu vou colocar um número. Ele tem que ter apenas letras. Beleza. Show. Tá funcionando. Tá. Qual o problema daqui? É porque eu gostaria muito de reusar essa função. Validez com em symbol. Aqui no meu... Cadê a conversão? Aqui no meu dash com em symbol, né? Se eu fizer isso agora... Deixa eu... Comentar essas linhas. Deixa eu copiar daqui. Deixa eu copiar daqui. Eu poderia simplesmente vir aqui. Validez com em symbol. Passando a hex 3. E o problema é que o meu texto ia ficar eura. E diz que a moeda de origem está errada, né? Deve estar em 3, mas na verdade é o eura. Tá bom. Tem duas... É uma solução mais rápida. Assim, já está bem melhor. Porque agora, repara. Eu tenho apenas, né? Passando... Passando esse código aqui para o outro lado do comentário. Porque esse comentário aqui vai morrer. Mas eu já estou com as minhas quatro linhas de volta aqui. E eu não preciso me preocupar com esse código de validação aqui no meio do meu código de input. Tá? Eu já... Eu estou resolvendo isso fora. O que é muito bom. Porque ajuda a ler melhor a minha função de converter. Tá? Então já está muito bom. Mas eu tenho esse problema aqui da string. Porque a string agora está com origem aqui. Tá bom? O que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou simplesmente tirar a origem daqui. E deixar uma mensagem mais genérica. Tá? Então agora, quando o cara ver... Quando o usuário olhar aqui, ele vai ver que o formato do símbolo do nome está errado. Deve ter tamanho 3. Encontrado Eura. Então ele vê que tem Eura. Vai catar Eura aqui. Encontra. Não é. Tá? Dá para melhorar um pouquinho. Dá para voltar a ser específico. Tá? Mas, como são poucas entradas que a gente tem, isso aqui não é o fim do mundo. Dá até para a gente conviver com isso. Mas depois eu vou mostrar um jeito da gente melhorar isso ainda mais. A gente ficar com ele, voltar ao que era antes. Tá? Mas por enquanto, vamos ficar aqui para a gente seguir adiante. Vou fazer uma pausa assim, às vezes, para beber uma água, tá, gente? Mas, vamos lá. Então, estou com validez de coin symbol e validez de number. O que eu quero agora é o seguinte. Imagina que eu tenha um novo critério para o meu coin symbol, tá? No meu caso, eu estou convertendo para a uppercase. Mas, vamos supor o seguinte. Eu quero forçar o usuário a usar a uppercase. Tá bom? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Se eu quero forçar o meu usuário a usar a uppercase, eu vou tirar esse hatch daqui. Tá? Não, na verdade não. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Antes de validar se ele está... Na verdade, esse cara já valida o uppercase, né? Esse cara valida exatamente o uppercase e não apenas que é letras. Tá? Então, eu bastaria tirar esse cara e dizer que é maiúscula. Tá? Mas, vamos supor o seguinte. É... Pensar uma questão de flexibilidade. Eu quero poder tirar... Vamos supor que evolua e depois eu descubra que eu não preciso dessa regra, tá? De tamanho 3. Tá bom? E aí, eu vou ter que vir aqui e detonar esse código, tá? Embora o validador esteja pronto. Isso aqui é um validador para mim, tá? Mas, eu vou ter que vir aqui e... Puf! Detonar esse código, né? Eu vou tirar... Vou comentar ele aqui. Mas, eu... Eu... Na verdade, eu detonaria ele mesmo. Apagaria ele daqui. Tá? Mas, olha só. Eu tenho um validador pronto que eu posso querer usar para outras coisas, tá? E eu posso ter uma biblioteca com validadores genéricos que eu posso usar em qualquer situação. E é isso que eu quero começar a fazer. Eu quero, em vez de usar funções fixas com um validador cuja validação seja feita só dentro dessa função, eu quero ter isso mais separado. Eu quero que a minha validação de símbolo de moeda possa ser composta por validadores pequenininhos, específicos, tá? Específicos, não. Perdão, genéricos, por exemplo, aqui eu posso validar só uppercase. Aqui eu posso validar apenas o tamanho da string. E isso pode ficar numa biblioteca à parte que a gente usa em qualquer situação, tá? E não apenas no nosso caso. Deixa eu ver aqui no conversão. Por exemplo, na conversão eu posso querer, por exemplo, validar que essa string tem exatamente oito caracteres, tá? Eu posso validar exatamente o formato. A gente vai depois atacar esse cara, mas eu posso aproveitar um validador de tamanho, por exemplo, que já é esse cara 3 aqui. Mas eu posso dar um jeito de customizar ele para ser oito, por exemplo. E eu já tenho o validador pronto. Não preciso fazer mais nada. Como é que eu faço isso, tá? Agora é que a gente vai começar aquilo que eu ia fazer lá no início e que eu resolvi fazer essa parte para vocês. Vou criar uma função validate. E esta função, ela, vamos lá, ela vai receber o valor, claro, mas ela vai receber uma outra coisa que são os meus validadores, tá? Que vai ser uma tabela que recebe todas as funções de validação que eu quiser, tá? Vamos começar assim. Começar recebendo funções de validação. Com isso, o que eu vou fazer aqui dentro, tá? Basicamente, a mesma coisa que eu faço nos outros validadores. Só que eu vou generalizar. Então aqui, o meu hatch, na verdade eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer for e validator in ipairs validators do e agora sim vem essa parte aqui. O meu local hatch, eu vou inicializar por fora. E não preciso colocar ele como new, mas eu vou forçar aqui. Assim, não ter o igual a new aqui não faz diferença, mas só para deixar explícito para a gente, tá? E aqui dentro do for, eu vou fazer o seguinte. O meu hatch recebe o meu validator aplicado ao valor que eu recebi original, tá? E aí, se o valor de retorno for new, o que eu vou fazer é imprimir uma mensagem de erro. Na verdade, eu não vou, na verdade, o que eu vou fazer aqui não é nem imprimir uma mensagem de erro. Eu vou... Imprimir uma mensagem de erro genérica, tá? O valor... O valor... É... É inválido. E vou concatenar com o meu valor. Tá? Saindo do programa. Tá bom. E uma coisa que eu vou fazer aqui dentro. Na verdade, aqui, hatch não será new. Porque new vai ser o resultado da saída do valedor. Na verdade, eu vou fazer hatch receber val. Para eu poder atualizar o meu valor de hatch aqui dentro, passando... Fazendo as transformações que cada... Porque eu quero que cada validador transforme o meu input para o resultado que ele queira. Por exemplo, se o meu primeiro validador for to number, Eu quero que ele converta o valor para número e que o próximo validador já receba um número e trate esse número. Tá? Então, eu já vou... Aqui dentro do validador, eu espero, sim, que ele converta o número para o formato que ele quiser. Tá? Então, aqui, eu vou fazer hatch igual a val. Como inicialização. Para eu não alterar meu valor inicial. E aqui, eu vou mostrar o valor... É... Que foi passado aqui no início. Tá? Aqui, eu vou ter meus validators. Que eu vou passar. E... O meu validador que está aqui, eu vou alterar ele um pouco. Eu vou só manter... Eu vou, na verdade, comentar esse cara por enquanto. Vou duplicar ele. Mas manter esse cara comentado. Porque a gente vai querer pegar as strings depois. De volta. Então, aqui, eu estou no validateNumber. Eu vou passar o val to number. Aqui, eu não vou apresentar isso. Se não, eu retorno a hatch. Tá? E isso vai ser suficiente para fazer o quê? Viram onde eu estou chamando o validateNumber? Que é aqui? E, em vez de chamar dessa forma, eu vou chamar validate. Passando o validateNumber como primeiro argumento. E o meu args1 como segundo argumento. Tá? Depois eu vou mudar o nome. Mas vamos testar se funciona. Então, o 3. Tá? Ele deu um erro. No IPRs. Tem um recebo de string na linha 7. Então, eu vou fazer o meu validator. Vamos lá. Validate. Tá. Eu estou passando o contrário. Eu vou validar o args1 como primeiro argumento. E eu estou passando meus validadores como segundo argumento. E eu tenho que passar eles em uma tabela. Porque pode ser mais de um. Ótimo. Então, opa. Não é isso que eu quero validar agora. Eu quero validar o 3. Ele passou. Fez. Agora eu vou colocar 3e como a gente tem feito. E ele está dizendo que o valor é inválido 3e. Ótimo. É isso que a gente queria. Tá? E eu vou colocar em vez de valor. Eu vou colocar parâmetro. Ou argumento. Argumento. É inválido. A gente está perdendo um pouquinho das mensagens específicas. Mas a gente vai voltar com elas. Só vamos evoluir um pouco para chegar nelas. Por isso que eu mantive comentado aqui. Tá? Então, aqui o valor é inválido. Válido. Tá? Aqui, em vez de validate number. Eu vou passar... Na realidade, neste ponto que eu estou fazendo. Eu nem preciso do validate number. Do jeito que está aqui. Tá? Repara. Eu posso simplesmente... Já que o true number, ele já retorna new o valor que eu quero. Então, o valor de hatch aqui já é tudo que eu quero. Então, na prática, o validate number é apenas o true number. Eu posso vir muito bem aqui. Então, detonar esse cara. Vir aqui no true number. No validate number. E passar aqui true number. Tá? A função nativa do Lua. Que já vai funcionar. Ela já vai funcionar como validador. Eu não preciso escrever nada. Pronto. Está funcionando. E vamos ver aqui, passando um valor real. Um valor válido, né? Funciona. Então, olha só. Primeiro ganho grande, tá? De eu escrever esse validate. Ele me tirou a necessidade de escrever uma função específica para validar números. Eu posso usar uma função do Lua. Que segue esse protocolo de eu retornar o valor dele. Ou retornar new em caso de erro. E aí, usando esse protocolo, eu já tenho a validação de graça. Só usando o meu validate. Então, esse é o meu primeiro ganho, tá? Agora, como é que eu trato esses caras aqui. Validate coin symbol. Eu agora vou... Vamos tirar isso daqui. Comentar ali do lado de fora. E passar esse cara para fora também. Tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Em vez de eu passar um validate coin symbol. Eu vou criar dois validadores. Vou pegar uma aguinha. Então, criar dois validadores. Que serão, na realidade. Um para letras. E outro para o tamanho. Tá? Vamos começar por esse aqui. Esse aqui vai ser exatamente igual àquele. Tá? Então, function. As only... Não. É que eu não quero chamar assim porque... Check. Check. Only. Letters. Passando um valor. Tá. Mais uma vez. Eu vou começar todos com o meu... Hum... Deixa eu ver uma coisa aqui. O meu validate vai pegar o hatch. Então, eu não preciso... No meu validador. Porque aqui, ó. No validate eu já passo ele para um hatch. Preservando o valor original. Então, quando eu recebo aqui. Já é o valor alterado. Eu não preciso me preocupar com isso mais. Então, eu posso muito bem vir aqui. E não fazer nenhum tipo de conversão. Só que... Agora, eu quero... Em vez de hatch aqui, eu quero val. Que é o valor. Beleza. É... Aqui eu garanto que só tem letras. Inclusive, porque elas são maiúsculas, tá? Se eu quiser apenas letras de verdade. Eu posso colocar... A, Z. Aceito, inclusive, minúsculas. Tá? Desta forma, eu... Tiro o exit 1. Tiro o print. E aqui... Eu posso ainda fazer uma coisa, ó. Eu posso retornar apenas o string find. Porque o string find é que vai me dizer... Não, não posso retornar o string find. Então, se o string.find for diferente, for igual a new, eu vou dar um return new. Tratando primeiro a falha. Se não, eu vou dar um return val. Simples assim. Então... Vou tirar esse check daqui. Vou colocar only letters. Acho que não precisa do nosso contexto de ter tanta especificidade. E lá no nosso carinha aqui... Eu vou passar a validar da seguinte forma. Validate. Args2. E o que eu vou passar pra ele é uma tabela com... Esse validador, que é a only letters. E eu vou fazer a mesma coisa pra esse cara aqui de baixo. Porque eu sei que ele vai precisar da mesma coisa. Vamos ver se tá funcionando. Então... Ret new... Linha 35. Na linha 35, ret... Ah tá, esse código tá sobrando. Tem que comentar ele. Esse código aqui, na verdade, eu ainda não implementei. Ele vai ser a validação do... Do tamanho, né? Repara, o tamanho eu poderia fazer por regular expression aqui também. Passando, né... Três... Conjunto de três aqui. Mas eu quero deixar separado até por causa da mensagem de erro depois, tá? Então, eu vou... Depois eu vou implementar esse cara. Então, only letters, tá? E... Beleza. Agora eu vou colocar aqui... Um, três. E o valor inválido do brl3. Tá funcionando. Legal. Né? E aqui o euro. Um, dois aqui. E... Beleza. Argumento inválido do euro, dois. Ok. Tô fazendo a validação. Então, já tenho um validador genérico, que é o próprio true number. Criei um validador genérico aqui, que é o only letters. E agora eu vou criar um outro validador. Que é o length function. Length equals. E aqui vem um truquezinho, tá? Porque o nosso tamanho, o nosso comprimento, a gente não sabe de antemão. No nosso caso aqui é três, tá? Mas eu não quero usar sempre três. Por quê? Porque o tamanho três é específico do meu caso de símbolos. Mas eu quero poder usar o length equals depois para outros casos, como por exemplo, da data. Eu quero poder passar um oito e a data ser entendida como validador para oito posições. Então, aqui eu vou passar um n, que é o tamanho que eu quero, tá? E o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui dentro, eu vou dar um local. Aí aqui em cima é o validator. Passando o valor que eu quero. Essa função sim é que vai ser chamada na prática. Validator recebe uma function. Isso. Recebendo o valor que a gente quer. Show. E aí, o meu hatch não existe. Na verdade, é o tamanho do val. Tá? E se ele for diferente de n, que é o valor que eu estou recebendo aqui na minha closer. E eu vou retornar o validator. Return. Return. Validator. Tá? Então, eu estou criando uma função que vai ser a minha função de validação de fato. E ela vai ser retornada para essa função construtora aqui de fora. Tá? E eu estou fazendo isso para poder customizar esse parâmetro n aqui. Aqui dentro, obviamente, eu não quero isso tudo. Eu quero simplesmente que se for diferente de n, eu vou dar um return. Return. New. Nada disso aí. E aqui eu vou dar um return. Val. E retornando no validador. Beleza. Com isso, eu agora posso vir aqui, onde eu estou criando as minhas validações de only letters. Tá? E colocar aqui também. Length equals. E passar o número 3. Tá? Eu tenho que alterar a string aqui. Ah, não. Não tem mais string. Tá. Beleza. Vamos lá. Então, eu dou isso. Vamos tirar tudo aqui, ver se funciona. Beleza? Assim funciona. E aqui eu vou passar... Vou passar um 3 aqui. Beleza. Então, ele está dizendo que é invalid br3. Tá? Não foi pelo tamanho, foi pelo comprimento. Tá? Para a gente ver aqui o comprimento. Só para a gente ver aqui. Vou dar um print. Comprimento inválido. Só para a gente observar. Vai. Salve aí. Vem sim com... Ah, não. Aqui eu vou complementar. Vamos colocar aqui mais um, cara. Ele estava validando primeiro o... Ai. Ele estava validando primeiro o length. Primeiro... Vamos lá. Só para eu... Ele estava dizendo primeiro onde letters está. Porque tem um número lá. Beleza. Vou tirar esse número daqui. Colocar. Beleza. Então, ele... Trigou o comprimento inválido. Antes ele estava trigando... Ele estava chamando o validador de... Que não aceita número. E agora o comprimento que foi. Beleza. Então, olha que legal. Eu agora, com dois validadores genéricos... Eu estou conseguindo compor eles aqui em uma tabela. E na mesma linha. Eu sem dar nenhum nome para eles. Eu estou conseguindo agregá-los aqui. Então, eu poderia já ter eles em uma biblioteca. Que não tem nada a ver com a nossa conversão de moedas. Tá? E eles funcionarem. Se eu disser, por exemplo, que o meu símbolo de origem... Pode ter tamanho 4. Né? Eu agora vou passar ele para o tamanho 4. E ele passa na validação de input. Ele está falhando na hora de encontrar na tabela de moedas. Tá? Que é uma outra validação que a gente faz mais... Mais para frente. Mas aqui, ó. Ele passou. Porque eu simplesmente disse que o tamanho 4 é aceitável. Então, isso é super poderoso. Então, agora eu não estou mais com aquele código amarrado. E poluindo aqui, né? Na minha função. Eu estou com ele concentrado aqui dentro. E podendo customizar qual o tamanho que eu quero. Inclusive, o nome da função foi pensado para te dar uma dica do que é. Tamanho é igual a 4. É isso. Comprimento, né? Length é igual a 4. Beleza. Eu posso fazer com qualquer coisa agora. Aqui. Eu quero apenas... Valida o argumento 2. Quero que seja apenas letras. Então, é igual a 4. Super declarativa essa linha. A pessoa que lê isso está entendendo o que está acontecendo. E você está dando uma dica para o teu amigo, que vem depois de você, poder entender melhor o código. Até você mesmo no futuro, tá? É só entender como o Lua funciona e como é que a gente está chamando isso, tá? Legal. Vamos retornar aqui para 3. E agora, para a gente fechar aqui, eu vou deixar a data para vocês. Eu vou até fazer fora da câmera, não ao vivo, a validação de data. Mas, eu vou deixar para vocês fazerem a validação de datas com as técnicas que eu mostrei aqui, tá? Lembra que são apenas números, tá? Lembra que são 8 números e você pode pensar em outros critérios. Tipo, tentar validar se o mês, por exemplo, está no intervalo de 1 a 12. Validar se o dia está no intervalo de 1 a 31, tá? São coisas importantes de serem feitas, tá? Para você descartar datas inválidas. Se o cara colocar 2019-13, já está errado. Porque não tem mês 13. Ou mês 0, né? Então, é importante. Então, esse aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Embora eu vou fazer, mas não vou gravar. Tá? E só vamos agora dar uma ajeitada nisso para deixar... Retornar com as nossas mensagens customizadas de erro que a gente tinha aqui, tá bom? Então, qual vai ser a ideia? Eu já tenho aqui minhas funções validadoras, tá? Mas, eu quero poder dizer qual mensagem eu estou agregando aqui, né? Isso não tem jeito. Eu vou ter que passar aqui, de alguma forma, essa mensagem. A maneira de fazer isso é, em vez de eu passar... Em vez do meu validador ser apenas uma função, eu vou passar uma tabela. E essa tabela contém uma função e contém uma mensagem de erro. E, com isso, eu fecho o meu... Com isso, eu fecho o meu círculo e eu consigo ter ele super flexível e fácil de mexer. Tá? E também com as mensagens específicas. Então, aqui eu vou passar essa tabela dessa forma. Beleza. E aqui, o Only Letters, eu vou colocar dentro de uma tabela. Depois, eu vou ter que trocar pra... Lá em cima, pra ele aceitar isso aqui. E eu vou passar esta string que eu já usava como segundo argumento. Na realidade, nem isso. Eu vou chamar essa função de isValid. Igual a isso. E aqui embaixo, eu vou passar o meu fail message como essa string. Tá? Vírgula aqui, vírgula aqui. Mesma coisa aqui pra esse cara. Passando esta string aqui. Você deve estar se perguntando. Mas eu voltei a crescer com esse código aqui. Né? Aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa que a gente pode... A gente pode simplesmente tirar ele daqui de dentro e colocar ele por fora. Tá? Mas agora, repara. Eu estou aumentando também as linhas, mas eu estou mantendo ele declarativo. Eu não estou mais programando ele. Tá? Eu não estou mais programando dizendo, olha... Encontre uma string. Se essa string for new, imprime isso e saia do programa. Não. Eu não estou mais fazendo isso. Eu estou dizendo, valide esses caras. Tá? E a validação vai ser... Passa esse valizador. Se falhar, essa mensagem. Esse é o valizador. Essa é a mensagem de erro. Sempre que você diz, olha... Isso é assim. Isso é assim, né? Declarando o que você quer. Em vez de dizendo exatamente como você quer fazer. Você está no estilo mais declarativo. E normalmente, quase sempre, é muito mais claro, tá? Do que você fazer o estilo imperativo. Que é assim. Tá ok? Ok? Vamos aqui continuar. Então, eu fiz isso aqui. Só que agora eu tenho que alterar lá em cima. O meu validate para aceitar essa tabela aqui. Vamos lá no validate. Tá. Então, agora os meus validators são tabelas. E essa tabela validator aqui. Validator.isValid. Que foi a função que eu passei lá. E esse... Essa cara aqui é o meu validator. IndexValidator.failMessage. Vamos ver se funciona. Deve dar erro em algum lugar porque eu não alterei tudo. Exato. Então, o indexValidator... Vai ser na linha 24... Espera aí. Linha 24... Linha 24... Não. Não é a linha 24. É a linha 8. Linha 8. Linha 8 não está explodindo. Linha 94. Validate... Ah, tá. Porque faltou fazer para o toNumber. O toNumber tem também a stringzinha dele que a gente precisa acertar. Vamos passar esse argumento para cá. Perdão. Vamos passar isso para cá. Passar isso para cá. Colocar uma tabela. E qual era a string que eu estava usando no toNumber? Então, eu achei ela aqui em cima, né? Cadê o no toNumber que eu deixei? Aqui. Essa string aqui. Essa string. E eu volto aqui. E passo... A minha string. Aqui o meu... IsValid. Igual. E o meu... Fail. Message. Igual. É isso aqui. Eu gosto sempre de deixar a virgulazinha aqui no final. Para facilitar. Se depois eu quiser acrescentar alguma coisa. A lua não reclama. E isso deve resolver o problema do toNumber. Agora, GlobalVol. Na linha 97. Na linha 97. GlobalVol. Na linha 97. Claro. Porque não é vol. É args 1. Errou agora. Na linha 8. Tentando começar a mais velha. Um new. Mas aí ele está vindo de outro lugar agora. Ele está vindo pelo menos na linha 100. A linha 100. Vai. Essa aí está correta. Ele não tinha que reclamar não. Ah, está. Aqui, olha. Isso aqui. Aqui é o Fail Message. Pronto. Pronto. Comprimento inválido. O formato do símbolo da moeda está errado. Deve ser 3 encontrado. Ele validou 2. Porque eu não estou saindo da função. Legal. Isso é uma coisa que está faltando no Validate. Ele está validando todos. Uai, não. Uai, por que ele está vindo do mais de um? Por que? Converter. Comprimento inválido. Turn new. Esse comprimento inválido aqui é porque foi só debug. Está correto, olha. O comprimento está inválido. Isso aqui está me confundindo. Mas está certinho. Porque eu estou pegando o comprimento grande. Ele está reclamando que deve ser 3. E está dizendo que está isso aqui. Beleza. É só aquilo que estava sobrando. Mas está correto. Tá? Vamos pegar o primeiro valor aqui. Colocar um E aqui. Show. Então, voltei com as mensagens. Voltei com o meu... Continuo com ele flexível. Agora estou com ele flexível. Tá? BRL tem que acertar. Tá. Então, eu estou agora passando um validator. Provavelmente ele está tentando pegar alguma coisa desse último cara aqui, que é o destination. Vamos lá na linha 109. 109. Exatamente. Então, o validator aqui ainda não foi adaptado. Vamos adaptá-lo. Vamos passar isso para cá. Isso para cá. Isso para cá. E... Is valid equals to. São duas tabelas. E... Essas tabelas aqui. Vou ter... Fail message nos dois. Igual... String. Tá. Aqui tem que tirar essa vírgula que sobrou. Ok. E aí eu vou pegar... Essa... Ah! Source com em Symbol. Isso aqui está errado. Aqui... Eu preciso... Vamos copiar isso para lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Aqui é o argumento 3. Mas o texto está correto. Tá? Porque é o meu... Espera aí. Vamos ver aqui. O meu argumento 1, 2, 3. Que é a moeda de destino. Argumento 3. Aqui é a moeda de origem. Origem. Deve ser tamanho 3. Beleza. E agora eu tenho... Vamos ver. Ah! Tá faltando alguma coisa. Fechar na linha... Set. To close it line. Set. Linha 714. Deve ser algum desses caras aqui. Então aqui fecha. Fecha. Tá na linha 114. Uai! Está tudo fechando, gente. Por que que está errado isso aqui? Args 32. Isso aqui está errado, né? Aqui args 3. Pode ser esse o problema. Exatamente. Tá? Então, a cotação de origem é encontrada BRL. Isso é estranho. Porque ele deveria encontrar. Curioso, né? Ah! Será que ele não está conversando para maiúscula? Pode ser isso. Então, agora... Na minha conversão... Eu só verifico se são letras. Mas eu não estou conversando para maiúscula. Tá? É... O que eu posso fazer aqui... Não, aqui eu quero converter apenas para letras. Na real, eu tenho que pegar o meu argumento, que está aqui, o args 2. E eu vou ter que pegar aqui... E passar com o meu SansConSymbol. Eu já estou convertendo os caras, mas agora eu quero passar o StringUpper aqui. É... Curioso. Eu vou passar o Uppercase aqui, né? Sim. É só isso. String.Upper. Aqui eu faço a conversão que eu preciso. E a mesma coisa do outro lado. Aqui. Ótimo. Beleza. Converteu. O contato tem que ser o número. Encontrado 3E. Vamos colocar o número. Moeda de origem tem que ser também 3. Beleza. Moeda de destino tem que ser também 3. Do contrário, se eu passar um R minúsculo. O BRA não é encontrado na tabela de cotações. O formato está correto, mas na tabela de cotações não foi encontrada. E é isso aí. Está funcionando. Está funcionando. Eu estou conseguindo passar os validadores aqui. Tá? O que eu posso fazer para não poluir aqui dentro é o seguinte. É... O meu... Eu posso criar um validador aqui, que é o Number. O local, que é só desse módulo aqui, Number Validator, que recebe esse cara aqui. E eu vou dizer que esse cara é o meu Number Validator. Aqui não tem jeito. Eu vou ter que passar os dois separados por causa das mensagens diferentes. De formato, tá? Tá. Isso aqui agora, gente, é opcional, tá? Se vocês quiserem deixar aqui no local, tá? Para seguir o fluxo no local onde eles são encontrados, tudo bem. Eu, no caso, prefiro colocar isso por fora, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui no local SAS CoinSymbol Validator, igual a essa tabela. E o meu local Dash CoinSymbol Validator. Aqui eu vou colocar logo SAS CoinSymbol Validator. E aqui... O meu local Dash CoinSymbol Validator. E eu posso colocar esse cara lá embaixo. Ok. Isso deveria funcionar. Sem problemas. A não ser que... Tenha um problema. Ah, Gizanil Velho na linha 94. Vamos ver o que está acontecendo. Linha 94. Ah, claro. Porque eu estou... Hum... Bom ponto. Aqui... O problema de passar aqui é que eu perco, né? O... O meu Fail Message, eu perco o contexto do meu validador, né? Eu perco as variáveis que estão aqui. Né? Então, eu estou perdendo o contexto dele. Hum... Interessante. Eu não tinha pensado nisso. Ahn... Não tinha pensado nessa parte. Tá. Eu acho que vou ter que devolver lá para baixo. É. A não ser que... Esse cara receba... Seja, na verdade, uma função. Que retorne o meu validador. Ah, tá. Isso é uma maneira de fazer isso. Tá. Então... Ah, isso é uma maneira de fazer. Então, eu posso pegar aqui. Em vez de ser uma... Em vez de ser uma tabela. Eu passo isso como uma função. Eu posso customizar. Então, eu posso passar como Function. É... Number Validator. Recebendo o valor que eu quero validar. E aí, eu passo esse valor para cá. Beleza. Agora, o meu... Aqui também a mesma coisa. Vou colocar o valor para o valor. Então, eu vou colocar o valor. E é isso aí. É isso aí. Vai funcionar. Tá. A diferença é que agora... Eu... Ah, tá. Perdão. Isso aqui não vai funcionar. Nada disso aqui. Vamos lá. Eu tenho que dizer que a minha Function... Retorna... Essa tabela. Tá. E aí, quando eu vier aqui no meu... Tá. Isso aqui não vai... Não vai casar. Tá. Isso aqui deve funcionar. Então, na prática, o que eu estou fazendo? A minha Função aqui... Opa, fiz bobagem. Seguir o resultado Function... Number Validator... Aqui, esse End... Vem pra cá. Isso. Esse Return vem pra cá. Isso aí. Então, agora eu estou com o Validador... Que faz... Que faz... Números... Faz a moeda de origem. Isso aqui ainda pode ser melhorado, tá, gente? A gente pensando mais um pouquinho... A gente consegue... Porque tem um monte de coisa sendo repetida aqui. Aqui, o único propósito de ter esses dois separados... É porque eu tenho aqui escrito origem... E aqui escrito destino. Então, dá pra esse caso específico... A gente fazer um Validador mais esperto... Que recebe isso como parâmetro... E joga aqui dentro, tá? Eu não vou fazer isso agora. Também vou deixar pra vocês... Customizarem isso. Que é um exercíciozinho bem simples, tá? Aqui, tem um ponto sim... Que eu quero mudar, entretanto. Que é isso aqui, ó. Eu estou passando o tamanho aqui... E também estou passando ele aqui. Isso aqui não é legal, tá? Então, eu vou fazer assim. String.format... Passando... Esse cara... Só que aqui eu já vou começar a colocar meus parâmetros. Deixa eu colocar isso na outra linha pra... Ficar um pouquinho mais fácil de ver. E aqui... Em vez de eu colocar três... Eu vou passar um percent... Um percent i... Que é um a inteiro. E aqui eu vou passar um percent s... Que é o meu... Valor... Que eu entendo que é uma string. E aí eu vou passar uma vírgula... Passando como outros parâmetros... Ahn... Lens, né? Vamos passar aqui, ó. Ah, tá. Vamos criar uma constante. Então, coin... Symbol... Lens... Igual a três. E aqui eu vou passar essa constante pra cá. E pra cá. E... Receber o val. Aqui. Pronto. Tá bom. Mesma coisa. Aqui. Aqui o valor... Ok. Agora aqui embaixo no fail message... Do... Desse cara aqui. Na verdade eu vou pegar ele tudo. Então aqui eu vou passar só aqui destino. E com isso eu acho que a gente tem... Validadores bem legais. Então aqui o number validator. Eu tenho que passar, na realidade, o meu args 1 pra ele também. Na realidade eu nem preciso passar aqui. Eu posso entender que ele é uma função. E... Aqui no validate... Aqui em cima... Eu vou chamar... O meu... É... O meu validator é uma função. E eu vou receber aqui... Ahn... Caramba. Agora eu vou ter que dar um nome pra isso, né? Local. É... É... Vou chamar de vt, que é validation table. Igual... Validator... Chamado sobre o meu val. De modo que eu nem preciso alterar o que tá lá embaixo. Tá? E aqui só que eu vou ter que passar... É... Eu vou ter que passar... Na realidade eu vou chamar esse cara de validator f, que é validator function. E aqui eu vou continuar chamando de validator. E pronto. Isso aqui me garante que vai tudo funcionar. Vamos ver? Sempre tem que ter algum problema, né? Sempre tem que ter algum problema, né? Table expect got function na linha sete. Hum... Curioso. Ah... Claro, 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 claro. Isso aqui tá errado, né? Aqui eu posso manter do jeito que tava. Tá? Não tem problema nenhum. Tá. O que vai acontecer é o seguinte. O meu local... Local... Hum... Validators... Igual a getValidators... Validators... Chamando com val. E o meu getValidators, na verdade, vem daqui. Que é essa função que eu criei. Então, agora, a minha tabela de validadores vem dessa função do getValidators, que retorna aquela tabela, pego os validadores, passo pra essa função... Passo pro Ipares, faço a iteração, dentro deles chamo isValid e chamo failMessage. E com isso eu devo conseguir funcionar. Como sempre tem que dar algum problema. Então, attempt to call validator tableValue. Aqui... Claro! Isso aqui eu não preciso. Esquece isso. Show! Então, quando você não encontrar no BRA, vamos ver se o caso de sucesso funciona. BRL... Funciona. Passar aqui o 3e. Reclama. Do jeito que tem que reclamar. BRA... Ops! Reclama. Aqui o símbolo tá errado. Vamos ver... Passando aqui um número. Reclama também. Vamos ver pro... Aqui no Euro. Tá. Formato errado. Passar um 3e aqui. Formato errado. Show! Tá tudo funcionando. Tudo funcionando. Com isso eu posso apagar isso aqui. Posso apagar isso tudo. E a única coisa que falta de verdade agora a gente fazer é o seguinte. Como tá tudo super customizado. Tá. Repara que o meu comando de converter eu consegui deixar ele bem simplesinho aqui. Não alterei muito ele. Os validadores em si eles estão realmente... É... Eu poderia até dar uma melhorada aqui pra deixar um pouco mais flexível. Passar esse cara como parâmetro. Não vou fazer. Porque aqui realmente tá até adequado. Tá. Mas é uma opção boa, tá. Tentar unificar esses dois caras em um só. O que eu quero fazer como um último passo do nosso exercício de hoje é o seguinte. Tá. Eu quero em vez de deixar os validadores aqui. Eu quero colocá-los no módulo. Um módulo a parte de validadores. Então eu vou criar na realidade um módulo de validação. E dentro desse módulo de validação eu quero ter primeiro um módulo de validação com esse código genérico. Que é o validate mais o only letters e o length equals. Tá. Que são as funções genéricas que a gente está usando. E um cara de validators do nosso programa que vai ter os validadores específicos para o nosso caso. Então aqui em xlibs eu vou criar um cara extra que é o validation. E o file. Validation.lua. Tá. E em validation.lua eu vou colocar aquele código lá de cima. Validate. Vou colocar isso tudo aqui. Pra não deixar ele poluir o nosso comandos.lua que eu quero que ele só tenha comandos de fato. E obviamente eu vou colocar aqui uma dependência dos comandos na validação. Tá. Mais que isso. Os validadores que estão aqui fazem sentido sim para os comandos. Entretanto eu vou deixar eles num arquivo a parte. Pra modularizar um pouquinho mais. Tá. Também os comandos vão ter dependência também nos validadores. Só que em vez de colocar no xlibs eu vou colocar ele no próprio sócio do boneiro. Tá. Que vai ter aqui um validators.lua. Tá. E isso vai me dar a oportunidade de melhorar também os nomes do que a gente tem aqui. Então aqui é o number validator. Tá. Vou colocar esses todos aqui no validator. O validator certamente tem que pegar e dar um import. Não. Require. Require. No. Validation. Na verdade. Exitlibs. Exitlibs. Validation. Exitlibs. Exitlibs. Vamos lá. Vamos trabalhar essa modularização aqui. Vou criar um módulo lua. é bonitinho, local validation igual a uma tabela vazia .validate 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 health Esse protocolo aqui percebi que eu não estou gostando dele Na verdade eu posso colocar esse im vez de receber new em vez de trocar o valor e eu não to de fato trocando o valor que eu to passando vale isso o valor está sendo irreal .validate Um false Tá Não, não Eu tenho que ser new porque eu estou retornando o valor aqui Mas pera aí O meu validate Deixa eu ver o meu validate O meu validate, eu estou pegando o hatch E é ele que retorna o hatch No caso, as minhas funções Estão verificando o isValid Então, cara O isValid Tá, isso aqui está errado Vamos lá, eu posso melhorar isso aqui Para ficar bem Mais correto If Valid isValidHat Eu não vou mais assumir que eu estou alterando o valor Já vi que isso não faz muito sentido Então, ao invés do hatch Ser assim Eu vou retornar o val Vou procurar o hatch Val Tá bom E agora basta eu retornar Retorn Not Igual a new Só isso Equil length equals Return Retorn Taman de val Igual a n Tudo isso aqui morre E ali eu retorna o validator Beleza Porque vai ser o isValid aqui que vai retornar Então a dinâmica do isValid Se eu vier agora no validator Então o isValid é o toNumber O toNumber vai funcionar de lambuja Mas Por causa do new Eu realmente preferi um pouco diferente Mas Vamos testar Vamos testar Tá Então aqui o validation eu tenho que dar um Aqui agora posso dar um nome a parte próprio HasOnLetters E um validation NetEquals Legal E dou um return Validation Que é a minha tabela Beleza Então agora onde tem validate Que é aqui Ah, peraí Não, tá correto Tá correto Então aqui eu vou ter que De alguma maneira Dar o require no validation 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 Require ExitLibs Validation E agora eu preciso encontrar meu validate Que tá aqui Eles estão chamados agora dessa forma E o meu number validator Também precisa ser chamado assim Perdão Não é exatamente isso não É Não, é assim sim O number validator Ele tá aqui Ele é local Na verdade Aqui né Aqui no validators Então aqui na verdade Eu vou ter que chamar local Validators Equals to Papá E aqui Eu posso Em vez de number validator Eu posso colocar Validator.number Pronto E a mesma coisa aqui Validator.sarscoinSymbol Validators.sarscoinSymbol Legal E dá um return Validators É claro Com isso Posso voltar em commands Dizer que Validators 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 Só que sem extlibs Vai separar esse cara Porque ele é local E com isto Eu vou quase terminar Só pegando agora Os meus validadores Então validate Number validator Não Aqui é validators Ponto number Beleza Ponto DescecoinSymbol SerscoinSymbol Tá Sempre vai dar algum probleminha O validate Da linha 40 Validator Ok Ah tá Aqui não é validator Aqui é validation Legal Deve ser um número Em contato 3 Beleza Porque o ToNumber De alguma forma Não tá Funfando É Vamos ver O ToNumber Validators 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 assim qual o problema? o problema é que isso aqui é uma string e eu não estou fazendo a conversão para número durante a minha validação tá isso é uma coisa que eu perdi na hora de fazer os validação vamos ver se tem solução tá o isValid vai receber vai ser o toNumber então aqui eu não estou convertendo o valor porque agora o meu isValid só retorna true ou false tá bom conclusão conclusão simples uai mas isso deveria funcionar não vai deveria funcionar o isValid é o próprio toNumber peraí isValid.Number val o isValid é o toNumber uai cara ele deveria funcionar encontrado convertei três encontrado três tá correto o que que eu errei aqui ó ah claro é claro que tá errado porque se for válido eu tô mandando imprimir mensagem de erro o cara é válido até se não for válido se não for válido é isso que tava faltando beleza então beleza explodiu algum outro canto que a gente já esperava né vamos ver isso aqui a tempo do calculo é igual é e com os é de terceira uma coisa na linha vale dentro de 23 23 então aqui é velho deixe o ponto isso aqui eu fiz o recorrer no vale deixam fixe ótimo então então é isso aqui e certamente vai ter um problema depois lá também na verdade aqui também né money letters faltou aqui faltou aqui faltou e aqui não faltou aqui é nativo do lua tá bom mais uma vez ondeplace ah isvalidya new da linha validation 6 validation 6 isvalidya new ah comades.lu a linha 41 comades.lu a linha 41 o que que tem lá val elevator source coin symbol Ah, o que que tá havendo? Ah tá, porque aqui ó, tem, tá fechando antes da hora. Ah não, tá certo aqui porque eu string up, tá. Aqui tá fechando o lugar certo, tá fechando o lugar certo, tá. Validator Source Coin Symbol. Uai. O que que tá dando errado? Linha 41. Vamos lá. Validator Source Coin Symbol. Function Validate. Na linha 41. Ele tá reclamando o que? With Validate é new. Source Coin Symbol. Only Letters. Length Equals. Validation. Ah tá, claro. Eu mudei o nome, ó. É Has Only Letters. Então, é. É bom procurar todas as ocorrências. Tá. É porque eu mudei o nome e esqueci de atualizar. Tá. Ótimo, ótimo. Ótimo. Formato da moeda de origem está errado. Deve encontrar apenas letras. Formato BRL. Hum, chato isso, hein. Tá correto, mas ele tá reclamando. Encontrar apenas letras. Is Valid Has Only Letters. Bom, eu tenho que conferir essas funções aqui. Vamos ver o Has Only Letters. Has Only Letters. Is Valid é o Has Only Letters. E esse aqui é diferente de new. A gente tem o ponto find. Se isso aqui for diferente de new, quer dizer que ele tá valendo. Vamos ver. Funcionou. Muito bom. Então, o que que tá acontecendo aqui? Vamos ver aqui. Vamos testar alguns cenários de erro. 3E. Show. Funcionou bonitinho. 3.2. Funcionou bonito. BRSL. Tamanho tá errado. Aqui vamos passar o 3. Tá reclamando. Tem que ter apenas letras. Ótimo. Na origem. BRL. No destino. Tá errado. Ok. Aqui. Passando um número. Errado também. Passando eu. Show. Então tá tudo funcionando. E a gente custom... Ops. Não precisa de funcionar. Então tá tudo funcionando. Legal. Muito bom. Tô bem satisfeito. Tô bem satisfeito. Porque se a gente for olhar agora. Agora eu escondi essa parte de validação num arquivo só pra validação. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu observar uma coisa. Se a gente vier aqui no... Tá. Só pra ver um exemplo. Eu embora vou deixar o validador de data pra vocês. Mas eu vou dar um exemplo. Como é que eu vou poder aplicar o validador de datas. Tanto na busca. Quanto na conversão. De uma maneira bem simples. A única coisa que eu vou validar de uma data. É o comprimento da data. Tá. E aí. Olha como é que agora a gente faz isso de uma maneira simples. Basta eu vir aqui. Tá. E eu vou pegar validation validate. Tá. Validation validate. Vou passar isso como primeiro parâmetro. E agora. O que eu posso fazer aqui. É simplesmente fazer assim. Eu passo a minha tabela. É. Aí a gente vai receber uma função. Então eu passo uma function. Passo uma function. Que vai ter a minha validação. E essa função retorna. Uma tabela. Que tem um isValid. E o meu isValid. Na verdade é igual. Deixa eu conferir aqui. A minha validation. Validation length equals. Validation. E aí eu quero oito. Tá. E a minha fail message. Minha fail message. Igual a. A data. Está. No. Formato. Errado. Só isso. Não vou colocar mais nada. Tá. Com isto. Vamos agora. Chamar isso aqui. Ah. Tá. Vamos jogar uma coisa de parênteses. Na linha. 43. Eu estou esquecendo alguma coisa. Aqui fecha direito. A minha function está aqui. A minha function tem que receber alguma coisa. Essa função aqui é o valor. Perdão. Args 4. Né. Não. É. Eu tenho que receber um val qualquer. Mas eu vou usar o val. É. Eu posso usar o val aqui dentro. Que ele vai passar o args 4. Tá. Eu não preciso. É. Me preocupar. Tá. O que que essa função está reclamando? Eu abri. Fechei. Ah. Claro. Fiz no lugar errado. Isso aqui é aqui. E esse cara. Fecha. Fecha. Aqui. Tá. Acho que era isso, né? Isso aí. Então agora vamos colocar a data com um número extra. Ainda não funcionou. Ele está dizendo que não encontrou no Banco Central, mas ele não validou. Ah, claro. Porque eu estou fazendo na conversão. Não, não. Tá correto, ué. Tá correto. Feito na conversão. Tá. Length Equals. Ele validou. Ué. Ele não validou? Que coisa curiosa. Hum. Function Val. Length Equals 8. Eu estou colocando uma String com 9. Ele não deveria aceitar. Hum. Deixa eu ver os meus validators. É uma função que recebe val e retorna uma tabela com a... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Retorna uma tabela com vários validadores, não apenas um. É esse o problema. Aqui é uma tabela de tabelas. Então na realidade eu tenho que passar aqui, assim, duas tabelas. Uma tabela de tabelas. E provavelmente esse é o problema. Ótimo. A data está no formato errado. Tá. É claro que eu posso melhorar essa String. Dizer o que eu estou esperando. Mas. O melhor é que eu posso vir aqui agora nos meus validators. E iniciar um DateValidator. Function. Validators. 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 Date. Passando ao meu valor. E simplesmente copiar o que está aqui. Pronto. Copiei. E... Esse cara vem pra cá. Esse cara vem vírgula. Tá. Então a minha validação de data está iniciada. Isso aqui não basta. Eu vou ter que ter outros critérios de validação. Tá. Mas esse é o primeiro. Tá. E com isto aqui. É... Eu posso simplesmente dizer aqui que o meu valor de data é o meu validators. E é isso aí. Acabou. Show. A data está no formato errado. E por que eu quis mostrar isso pra vocês? Porque eu ganhei de presente. Um validador pra data da busca. Basta eu vir aqui e copiar esse cara. Vou dar um print aqui. E copiar o argumento. Que é isso aqui. Detona esse cara. E agora se eu tentar fazer uma busca. Tentar buscar o Chile. E passar uma data de 2019-11-01. Ele funciona. Beleza. E se eu passar 19-11-01-02. Ele diz que a data está no formato errado. Que é tudo que eu preciso. E eu simplesmente reusei o validador que eu tenho nos dois comandos. E reutilizei ele. Galera. Esse vídeo ficou longuíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas foi bom porque. Na prática. Na prática. Na prática. Nós terminamos o Moneiro agora. Esse é o final do Moneiro. Pelo menos em termos de vídeo. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado do curso. Espero que vocês tenham gostado do exemplo. E foi muito bom ter trazido esse exemplo pra vocês. Esse último exemplo da validação ficou grande. Mas eu gostei porque eu consegui dar alguns bons exemplos de práticas. De boas práticas de programação. Eu espero que vocês tenham entendido o que foi passado. Que tenham curtido. Se vocês tiverem qualquer questão. Comentem aí. Coloquem nos comentários por favor. E façam pedidos. Porque eu estou preparando agora. Os próximos capítulos. Vou preparar agora o curso de Lua Avançado. Falar sobre as metatables. Falar algumas coisas sobre programação funcional. Que a gente está usando aqui. Isso aqui é programação funcional. Ele não é puramente funcional. Como a gente tem por exemplo em Haskell. Mas são técnicas de programação funcional que a gente está usando. Aqui quando a gente coloca uma função. O Svalid é uma função. Esse length equals retorna uma função. Então são técnicas de programação funcional. A gente pode explorar isso com mais afinco. Com mais e mais fundo nisso. Enfim gente. Muito obrigado. Foi muito bom ter trazido isso para vocês. E peço mais uma vez. Se você curtiu a série toda. Dá o seu like. Se você tiver qualquer pedido. Qualquer dúvida. Qualquer coisa. Coloca nos comentários. E mais uma vez. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E que você tenha muito sucesso aí na sua vida como programador. E nos seus trabalhos. Tá bom? Um abraço. E até a próxima.